Música Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a Super Força Verde Grow VAT Música A gente vai falar do MIC Esse inversor MIC, ele tá dentro da faixa de potência que atende praticamente 45% das residências no Brasil Tá aqui o MIC pessoal, ele é um inversor pequeno Ele é de fácil manuseio e faz parte da geração X da Grow VAT Isso faz com que ele tenha tela OLED e touch Material de policarbonato Não sei se vocês sabem, mas o material policarbonato é o mesmo utilizado em turbina de aviões Na indústria automobilística E esse inversor, ele tem a dissipação de calor de forma natural O que o torna um inversor muito silencioso e ideal para as residências O overload dele é 40% Pra quem não entende direito, isso significa que dá pra instalar 40% a mais de módulos Do que a sua potência nominal de saída Incrível, né? Esse inversor pessoal, ele é prático Ele é muito leve Quem tem a chance de usar esse inversor vai ver que ele é incrível E assim como todos os inversores da Grow VAT Esse inversor aqui, ele permite com que você faça as trocas necessárias através do nosso servidor O OSS Então se você quiser alterar a faixa de tensão dele, por exemplo Ele aceita até 280 volts Atendendo as suas necessidades Ele tem apenas um MPPT Com apenas uma entrada Tornando o inversor fácil de instalação A tensão de entrada dele é 550 volts E é só um arranjo É muito simples pessoal, não esqueçam disso Bom pessoal, por hoje era isso Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e verificar o Carry Code da Aldo Onde você tem acesso a todos os nossos produtos É isso aí, valeu!